Você finge não se importar, mas se importa. Se preocupa com as pessoas com quem trabalha, se preocupa com quem presta serviço e se preocupa com cada um dos clientes, mas se recusa a deixar que saibam disso. Qual a pergunta? Só quero saber por quê. Sem resposta? Tem vergonha? Não. Medo? Não. Então por quê? Deixa pra lá. Está sob juramento. Então me prenda. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Que tipo de trauma você sofreu? Se importar, só deixa você... Fraco. Se acham que se importa, eles montam em cima. Tchau, tchau. Tchau.